Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Esta é de facto uma questão preocupante e acho que ficou bem claro da parte de todos os grupos parlamentares o compromisso de chegarmos a consenso com uma proposta que resolva no dia de amanhã. Porque, Sras. e Srs. Deputados, este é um problema que atormenta todos os dias milhares de alunos no nosso país. E portanto é importante que não entremos em debates estéreis para depois não visarmos medidas objetivas. É importante que deste debate saia uma proposta objetiva e que com rapidez de implementação esteja no terreno em parceria com as autarquias, em parceria com aqueles que conhecem a rede local e aqueles que sabem exatamente sinalizar estes casos. E portanto também cá estaremos, Sr. Deputado Amadeu Albregaria, para fiscalizar a rapidez com que esta medida será implementada porque isto é um imperativo moral e a sobredosagem da austeridade no país não justifica em nenhum contexto este tipo de contextos sociais ou de carências sociais. Obrigado.